Música Começou? Ih rapaz Ih rapaz Olha o Doctor falou que era um looping fácil Que não sei o que e tal, eu quero só ver Parecia fácil É, só pela tumbiné eu já vi tem que acertar um buraquinho quente É exatamente um buraquinho quente É o looping do buraquinho quente Ih rapaz Que coisa é essa? Ah, eu não sei Eita capotante Ah cara Eita Não, não, nãoCarl Não, filho da puta Passei do lado Desgraça Eu consegui certinho Eu fui pelo Opa Opa! Ah! Que des... Mas dá pra dar holbrazy nisso? Não sei. Opa, consegui também. Ou precisa de velocidade pra pegar a rampa. Ah, que deslike, cara. Não sei. Quantas voltas você botou isso aí, Doctor? 3 voltas. Eu não passei nem do primeiro. Foda-se! Seria eu o terceiro? Seu nicho. É mesmo. Seria você? Não perguntei? Oprimido. Que viagem. Não dá pra roubar não. Que isso, cara! Tem que ter pressão. É, eu não acertei no buraquite, eu me fodi. Puta merda. Olha, eu tô bom de buraquite. Opa! Caralho. Caralho, eu tô merrou do PA, Doctor. Olha isso. É, eu bati ali e me ferrei, mano. Olha! Ah, cara! Esse buraquite tá foda, hein? Vai e vem do buraquite. Ah, acertar esse buraquite... Eu nem sei como é que eu fiz. A primeira ou de primeira? Porque nunca mais. Eu acertei o buraco duas vezes. O problema foi que na primeira eu saí meio torto. Minha piroca é meio torta. Tá junto? Tá junto? É. Um gol, cara. Tamo junto ao outro. Cara, isso aqui é caro agora no conteúdo. É só falar. É mesmo, é? É! Caralho, maluco. Que isso, moleque? Eu sou muito bom de buraco. Caralho, o... O André tá saindo do buraco todo. Que loucura. É, ué. Que isso? O que é isso aqui, cara? Maluco, eu não tô conseguindo de jeito nenhum. A volta nunca cai no buraquite. Caçaram água-vida. Quantas voltas você colocou nessa porra? Três. São três. Dois. Porra, que... Ah, que dislike! Eu quase roubei. Ah! Quase roubei. Que isso? É. Quase roubrei, mas não roubrei. Que loucura, cara. Não, capeta! André, André. Fala só da... Mais uma vez... Não, fala não. Saudações. Eu não gosto. Nossa, cara. Essa corrida é muito opressora. Ô André, você tem que dizer o que você fez, cara. Saudações. Olha lá, toda hora eu tô errando esse buraquinho, cara. Delícia. Delícia. D.J., faz assim. Vai no canto, aí você só vira pra... Que canto? Que canto, caralho? Sei lá, tem dois cantos. Qualquer um serve? Qualquer um. Aí, dependendo do que você escolher, você joga pra direção do buraco, mas só um toquinho. Ah, cara, é só o Doctor falar, moleque. Impressionante. Eu não sei o que que é, moleque, mas é sempre assim. Eu adoro. Eu amarro. Você se amarra? Caralho. O Doctor já terminou. O Doctor é o homem do buraco. É, eu e o André... Caralho, ele era o Doctor aqui na... Ah não, era o Aero Belmonte aqui na minha frente. Aero Belmonte? Aero Belmonte? Aero Belmonte. Aero Monte. Aero Monte. Aero Monte. Ah, cara, eu também é só... Ô Rafa, você tem que virar seu carro, My Dog. Caralho. Oi? Tem que virar o carro um pouco do My Dog. Eu tô ligando. Que merda, hein? Da cara preta. Caralho, que porrada, nossa. Aê, bye boy. Yeah. É... Primeira vez ou já conseguiu antes? Não, eu já fiz esse looping três vezes, cara. Só que por algum motivo eu ainda tô na segunda... Eita! Tô trollado. Por que você tá na minha frente aqui, então? Eu já vi um Dibri. Sei lá, mano. Eu tô em quinto. Dibri? Quinto? Não, tá em segundo. Não, eu tô em quinto. Segundo, cara. Segundo, o Doctor e o André já acabaram. Essa é... Ah, que loucura. Que loucura, cara. Eu tô... Ah, merda! Sou eu terceiro, desculpa. Desculpa. Tá perdido aí. Caraca, eu tô... Vou ativar o boom aí. Um, dois, três. Não, não faz isso que você arrombar. Fazer o caralho, filha da puta. É um filho de uma puta mesmo. Tá se fudendo. Ah, oprimido. Uba, uba. Ativa logo aí. Ah, não dá, cara. É muito difícil isso aqui, cara. Como é que pode? Porra! Ô, Doc, fala de novo. Doc, fala de novo. Fala de novo. Qualquer coisa, mas fala. É, Doc, fala alguma coisa pra ver se consigo. Vai dar. Rachabotisky, Charmuta e... Já é, não vai dar. Não vai dar. Common Bunch. Common Bunch? Que isso, cara? Common Bunch. Vai! Deslike. Rachabotisky não funciona. Ai, filha da puta. Tá muito grande. Não dá, tem que fazer a volta aqui. Ah, dislike. Que merda. Faltou um pouco. Que merda. Essa corrida é uma bosta. Merda nenhuma. Mas é mais difícil que a gente pensar. Então, Doc, tem o seguinte. Bota então, agora vamos fazer GTA, cruel, fim do mundo. Com todo mundo. Com todo mundo. Uma volta só. Vai dar super certo isso. Comechou. Agora é meu papo. Agora fudeu. Agora fudeu. Fudeu. De vez. Tem o quê? Três voltas? Exatamente. Duas. Três. Não, não. Duas. Duas foi marcado. Ah, tá. Já é demitido. Olha só, Doc. Isso não se repita. Tá certo? Perguntar? É pra falar. É um loopzinho fácil, filho da puta. Já me rodaram. Não, mano. Fudeu. 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 Já é. Acabou a corrida. Fudeu. Armas escoridas, fudeu. Cadê minhas bombas? Foda-se. Fudeu, mano. Caralho, que merda. Que que é? O Igor me rodou. Ah, que caralho. Ah, NPC filho da puta, cara. Querendo fazer a rampa. Ai, cara. Ah. Puta que pariu, cara. Na moral. Blá, 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 blá. Nas outras vezes eu consigo. Primeira pessoa. Vou tentar aqui. É mesmo, é? É, capeta. Ah, deslike. Já tinha nego no buraco quente. Ah, fudeu. Eu acho que era o Doctor. Esse buraco aí tá foda, hein. Não tá muito agradável, não, esse buraco. Tá deslike. Sai, Alex Filho da... Ah, hiato. Alex Filho da... Alex Games do caralho. Alex Filho do quê? Sei lá, não sei o que eu falei. Blá, blá, blá. Caralho. Possa, aí ficou difícil pra caralho, né, cara. A câmera ficou totalmente zoada. Que que eu falei, cara? Quem que já passou, cara? Joga a flare, galera. Joga a flare. Alguém já passou? Tu passou, André? Passei, rapaz. Tô falando que eu sou bom nisso. Tá que me pariu, Doctor. Tô falando, tô falando. Então morre, Diabo. É buraco com... Porra, capeta. Eita, que que é isso? Você tá ficando nervoso por causa de um jogo, mano. Não dá pra... Eu não achou nada. Ainda não viu nada. Teve que chegar a esse ponto, cara. Que isso, mano. Que foi o filho da puta que ligou o NPC. Caraca, olha... Que ligou o NPC? Como assim? Uai, NPC pra caralho aqui, cara. Deixa eu fazer uma. Caralho, filha da puta de jato. Errou. Que isso? Caralho, filha da puta... Que isso? Ai... Ladrão! O que? O que? Teu cu. Vai, André! Sai da frente, NPC... Porra. Caralho, ele... Que viagem, cara. Ele come, ele bateu no helicóptero. É um viado de jato mesmo. Que caralho tem, cara? Filha da puta de jato. Ih, rapaz. Sai da frente, Bernardo. Cão. Cara, essa é a pior corrida que eu já fiz. Falando sério. Que porra de ideia, velho. Do caralho. Torto de caralho. Torto de caralho. Foi der, foi der. Caralho. Sai. Filho da puta. Ah, André! Tu se fudeu e me fudeu, cara. André? Fudeu até. Fudeu o... Comandante. Caralho. Caralho, o bagulho virou corrida de jato. Vai, peca. Foda-se, 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 foda-se. Vai, vai, vai. Foda-se, foda-se. Foda-se, foda-se. Foda-se você, seu viado. Foda-se corrida de merda. Ah, velho. Vai isso comigo, não, velho. Sai, polícia. Tô matando a galera aí. Tô matando a galera aí. Ai, caralho, polícia do caralho. Foda-se, 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 foda-se. Será que essa corrida não vai acabar nunca? Ah, merda. Agora a gente vai jogar. Ai. Greta. Calma aí. Vamos jogar peteca. Vamos jogar peteca. Vamos jogar peteca. Tu não gosta, não? Vai. Vai, dá tempo, dá tempo. Ah, não. Que dislike do lado. Filho da puta. Eu nunca consegui. Estava sentinho, cara. Caraca, moleque, eu nunca vi tanto trânsito na minha vida. Eita. Que isso. Tá bugando. Eita. Vai, ô vovô maldito. Caralho, Doctor. Ele matou de geral. Que porra é essa? Deu blue screen aqui. Vai, vai, vai. Vem comigo, Doctor. Não, não. Eu ia ganhar. Eu ia ganhar, não. Ih, fodeu. Ô, Doctor. Volta as Doctor. Ah, mano. O cara me atrapalhou. Não. Ó, levei blue screen. Tô voltando. Cara, Doctor deu risquidio assim mesmo? Ai, caralho. Que foi isso? Que que é, Doctor? Que isso, Doctor já foi melhor, hein? Ali, rapaz. Aqui, cara. Que vi... Ah, cara. Que viagem isso aqui, cara. Deslike? Não, é like. É like mesmo. Depende do ponto de vista. É, de quem toma é ruim, né? É, é. Ah, mas esses caras só conseguiram porque pegaram a porra do jato. Entende? Exatamente. Tudo ruim de buraco. Opa! Oh, yeah. Foda-se. Certei a primeira. Caralho, o vagabundo tá largando o aço. Pronto. Frente PM, porra! Foda-se. Caralho. Caralho, cadê? Cadê o Doctor? O Doctor saiu mesmo? O Doctor? O Doctor não quer mais não, desistiu. Ô, seu filho da puta. Cadê você? Não tem mais nem roda, meu carro. Pode cutuca. Caralho, bombardei o Guilherme Viana. Ladrão! É mesmo, ué? É mesmo, cara. É. É. Mas me explico que ele ficou bolado. Isso já aconteceu outras vezes. Não tem motivo pra ele ficar bolado assim. O bolado com o que, cara? O Doctor? Sei lá. É, ele ia ganhar e... Alguém fudeu ele. Alguém ferrou ele. Assim, provavelmente foi o Igor. Estatisticamente falando, a probabilidade de ter sido o Igor é muito mais alta. Cara, quem que eu tô assistindo aqui que tá de jato? Ah... Ah... Caralho, fendo na puta de jato, metendo bala no caralho. Ele já quebrou a porra do... É um safado esse cara de jato. Cara, é tão perto assim do zancudo que o maluco... É ridiculamente perto do zancudo. Hã? É ridiculamente perto do zancudo, porra. Nossa, agora que eu tô na segunda volta. Porra, perra! Ai, cara! Na moral, cara! Eu sou muito fodido da minha vida, cara! Que louco! Ah, que que houve, Doc? Você ficou revoltado, cara? É por causa que é assim. Os caras pegam jato, faz tudo aí, ropa... Ah, porque você não pegou jato não, né, Doc? Não, eu fui normal. Vem ser mentiroso, Doc! Tava com você quando você pegou jato, seu ladrão! Tá, mas deixa eu falar. Eu fiz só a primeira volta com jato, e depois eu explodi. Não, não interessa, Doc! Não interessa, você pegou e eu fiz tudo sem jato. Já roubou! Não, mas aí eu ia ganhar e o cara veio com tudo. Eu tava na moral. É, calma, ladrão ou ladrão assim, cara? Ladrão! Que cara que fez isso, Doc? Você vai bater nele, pô? Não, pô. Não, a gente vai agradecer. Não, ele foi sem querer, meu irmão. Entendi. Então, ou seja, você tá chorando à toa. Você tá tomando um suquinho de laranja? Não sei se foi sem querer, mas o cara me ferrou então. Ok. Caralho, de novo, de novo não. Ah, tá empobado! Cara, tá tocando, tá tocando? Não tá, não. O vagabundo consegue passar, pô. Que é, uai. É, Doc, tá vendo o que ele escolhe pra gente fazer? O meu é cheio de caralhinhos voadores. É, mas ninguém liga aí pra isso, né? Eu nunca mais... Fala aí, vai, desculpa. Você nunca mais quer falar. Nunca mais ser honesto nesse jogo. Entendi. É, assim que começa. Só conspira-se. Daqui a pouco tá que nem o David Johnson. Bonitão? Não, ladrão. Muito obrigado. Nossa, que pela-saco, cara. Esse moleque lambe o saco do caralho. Moleque pela-saco. Eu chamo você de gostoso, você quer o quê mais? É... Por que eu não tenho pela-saco? Por que eu não tenho pela-saco? A gente precisa contratar um pela-saco pra mim, cara.